E aí galera, voltei com tudo pra mostrar a segunda parte do vídeo da mangueira do ensaio de ontem, da Verde Rosa, justamente, isso mesmo, era Então vocês vão conferir aí a segunda parte do ensaio de ontem que as pessoas estão pedindo Eu falei, gente, calma, que eu tenho que editar, fazer aquele babado todo, aquele procedimento todo Então eu vou postar aí pra vocês, tá, a segunda parte do ensaio da mangueira de ontem Que é a Balobango, vamos falar a verdade, que a Verde Rosa também é a Verde Rosa Não desmerecer nenhuma com a irmã, mas a Verde Rosa é show Então, vocês confiram aí o próximo vídeo Daqui a pouco eu volto com mais novidade, hein? Ó, tá eu e ó Eu vou ver porque é uma delícia Tá bom, fechado É uma delícia Ó, tá bom, fechado Ó, tá bom, fechado Olha isso aí! Olha isso aí! A bandeira chegou, com testes que o livro apagou, 20 mil e 500, sem mais invasão, do que de sofrimento, exagerado, exigido, 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 exigido. A bandeira chegou, com testes que o livro apagou, do Tchouro, depois de astros, anos de churro, Brasil chegou a ver, que ouvir as marias, Marinho, Mariela e Marês. Mandeira, bandeira, tira a poeira de escorros ou apialas. Eu sei que é lá de barco, que da suíça se faz o país, que recisa a viola. Eu sei que rosa a judicão, bandeira, tira a poeira de escorros ou apialas. Eu sei que é lá de barco, que da suíça se faz o país, que recisa a viola. Música Música